Julião Cardoso na área, eu estou aqui no canal Tudo Bom Records. Favela é o nome do som. MC Cabelinho e Felipe Rett, produção do Dallas. Vamos ver como ficou esse clipe, esse som. Final do vídeo, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone de 10 conto no ouvido, play. Vamos lá, Cabelinho e Felipe Rett. Dois monstros, hein, mano? Favela. Imagens da comunidade, eu acho foda, mano. As vielas, pá. Calma, menino, voz, Felipe Rett, está lá no beat, vou perto. Rett Cabelinho, quem bater de frente, está maluco. Nossa tropa avançando, dominando tudo. Beat de ouro, beat de ouro, pique trem louco. Nós está na pista, um pelo outro. A favela no topo, nós viramos o jogo. Trabalhamos em dobro, viva lendo meu esforço. Pega a visão dos criarem, muita sabedoria. Oh, fé. Oh, hoje tá tudo bom, hoje tá tudo lindo. Tá na equita, sua vida tudo fluido. Oh, até mano. Oh, fé. Hoje tá tudo bom, hoje tá tudo lindo. O cabelinho é foda, né, mano? Liberdade, Renan! Renan da Penha, DJ Renan da Penha. É, grande DJ Renan. Uou! 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 Foda, mano, foda. Que som é esse, hein, mano? Tá aí, MC Cabelinho, participação do Felipe Reti, favela, né? As favelas do Rio de Janeiro merecem a paz. Não só as favelas do Rio de Janeiro, mas as favelas de todo o país, né? Toda a periferia do país merece a paz, todas as quebradas, né, mano? E o MC Cabelinho e o Felipe Reti dispensam comentários, né, mano? A gente já conhece o trabalho deles, a gente já sabe da qualidade musical desses dois MCs aí. Zero, vinte e um na cena, né? Dois MCs do Rio de Janeiro, um da cena do rap, outro da cena do funk. Eu achei legal ali que o timbre de voz dos dois casou ali na música, ficou bem próximo, né, mano? Eu achei legal o MC Cabelinho ali no final do som, mano, que ele citou algumas comunidades do Rio de Janeiro, algumas favelas e tal. Eu achei muito legal porque isso me lembrou muito o funk das antigas. Me lembrou muito o funk lá da década de 90 no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a ouvir funk, mano, nos anos 90, eu comecei a ouvir o funk do Rio de Janeiro. E era muito comum os MCs citarem algumas comunidades, né, nas suas músicas. E o MC Cabelinho lembrou no som ali o DJ Renan da Penha, né? Ele ainda fala Liberdade Renan. Ainda soltou ali de fundo um trechozinho ali da música Eu Vou Pro Baile da Gaiola, né? DJ Renan da Penha, todo mundo sabe do que tá acontecendo com o DJ Renan da Penha. Um dos idealizadores do Baile da Gaiola, né? Ele está preso porque foi acusado de associação ao tráfico. Acusaram ele de ser um olheiro do tráfico, né, mano? E muitos MCs, muitos artistas, muitos fãs até se manifestaram e se manifestam até hoje nas redes sociais, né, em favor do DJ Renan da Penha, né? Como diz o Cabelinho aqui, Liberdade Renan, hein? Mas vamos aguardar aí pra ver que fim vai ter essa história do grande DJ Renan da Penha, monstrono nos beats, mano. E eu gostei muito de um pequeno trecho que o Rete diz o seguinte, Somos o que somos, sempre pelo povo. Essa ideia nunca vai morrer. Foi isso que eu aprendi desde que eu comecei a ouvir rap, desde que eu era moleque, que o rap era a voz da galera da periferia. E o funk também tem que ter essa responsabilidade de ser voz da periferia. Claro que o funk tem um BPM mais agitado ali, um ritmo mais agitado pra galera dançar, pra galera curtir, que não é errado, mas também o funk pode também dar sua ideia positiva, pode levantar essa bandeira do povo da periferia, do povo da favela, como o Cabelinho, que é um MC do funk fez nesse som aqui, né, mano? Que é pedindo paz pras favelas, não só pras favelas, não só pras comunidades do Rio de Janeiro, mas pras favelas e pra periferia do Brasil inteiro, beleza? E eu já falei demais, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, me segue nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis!